Acontece a ideia das propostas pra fora, mas meu coração bate, não adianta, Brasil, Brasil. Eu quero ter experiência internacional, acho importante eu ter uma experiência dessa internacional, porque vai ser incrível, né, pô, um dia jogar na Itália, na Turquia, no Japão, nos Estados Unidos. Eu acho muito legal, eu quero viver isso, só que eu quero sair quando eu quiser sair. Agora meu coração bate, Brasil, 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 eu tenho muita identificação com a torcida aqui, então é muito difícil largar a minha galera, meu pessoal, ainda mais que esse pessoal ainda novo que tá chegando, né, nas minhas redes sociais e tudo mais, e já tenho todo esse apoio, esse carinho, esse amor, é muito bom pra mim, é muito gostoso essa validação também, minha relação super próxima com a torcida aqui, então eu ainda tô com os planos de ficar por aqui. Você conhece o Lucas? Qual o Lucas? Esse aqui, o Lucas! O Lucas da Chuyna Ló. Ah, eu conheço ele, já vi ele. Ah, ele tá muito famoso, tá insuportável, tá insuportável, nossa. Ele é o moço do Green Card, né, irmão? Ele fala assim, não, tô com 500 mil seguidores agora. Ai, que debochado. Ele é insuportável. Essa é a palavra, desumilde. Brincadeira, eu vi todas as vezes você falando, você sempre foi pé no chão, tá? Ô, Lucas, faz a dancinha, faz a dancinha de novo pra gente avaliar, vai lá, vai, vai. A dancinha igual da Milena? Não, a sua mesmo, a sua. A sua, a sua do ombrinho, vem pros estates. Ei, ei, vem pros estates. Ah, rapaz, tão perdido, tão perdido. Colar comigo, vem pros estates. A gente vai até fazer uma música já. A gente vai até com vinheta e tudo. Ô, Lucas, eu vou passar a bola pra você, pra você dar essa dica pra Milena. Ela recebeu já propósito pra jogar em universidades, mas ela não quer ir agora. Que caminho que ela tem que fazer? Segurei a bola, pegou pra você. Isso aqui é efeito especial. Milena sabe jogar essa bola aqui? Nunca. Eu não sei nem como é que é o nome do formato da bola. Mas gosto muito, gol, futebol americano. Legal. Boa tarde, Alê. Boa tarde, amigos do Ataque e Defesa. Milena, muito prazer. Obviamente que é claro que a Milena pode vir ter uma carreira nos Estados Unidos. Ela é uma jovem muito promissora. E tem vários clubes fazendo propostas pra nova liga aqui, feminina, de vôlei, que vai acontecer. E não só no vôlei, tá, Alê? Tem outros esportes também, contratando profissionais brasileiros, desde coach até... Eu tô com uma cliente do nado sincronizado, que ela mora na Nova Zelândia, e ela vai ser coach num clube em Houston. Então, eles estão fazendo uma proposta pra ela de trabalho, pra ela começar a jornada dela aqui nos Estados Unidos, porque, de fato, não tem profissional qualificado desempregado aqui disponível nos Estados Unidos. Então, o sentido da imigração, dessa proposta de trabalho, é muito interessante. Então, Milena, você é muito jovem, você vai mudar de ideia e você vai jogar aqui nos Estados Unidos ainda. Não, mas quando surgir a oportunidade da liga aí que tá começando, me chamar, eu já chamo você no WhatsApp, a gente já manda ali um direct e você já me abre as portas também. E o que é importante, você falou um negócio muito legal, assim, ah, assim que começar, tal, assim, já chamo ele... O importante é o planejamento. Exato. Você ter um planejamento, ah, talvez eu não queira jogar lá, mas eu queira morar lá, trabalhar lá, ser uma oportunidade pra minha família, futura família, futura espírita. O sonho da vida do meu pai é ir morando nos Estados Unidos. Ah, tá vendo? É que daí, o seu pai que teria que concorrer ao visto... Meu pai é músico, se tiver precisando de músico aí... Ah, ele é músico e ele toca o quê? Rock and roll, tem a banda dele, banda Banks. Ele é vocalista e toca guitarra, violão, baixo, toca tudo, mas é guitarra e voz. Que isso! E também faz voz e violão. Faz violão? Faz violão também. É tudo rock? É, ele faz rock, ele tem o projeto do Varal do Vando, né, também, que daí é mais música animada, é mais como se fosse das músicas do Vando mesmo. Varal do Vando. Já tô querendo ver, já tô querendo ver isso aí. Não, lá em Curitiba é estouradíssimo já, ele também já faz no Paraná todo, já fez aqui em São Paulo também. Mas assim, é mais do rock and roll, mas faz o cover também de música mais animada, os carnavales é onde ele brilha, né? Vai que tá precisando, né, de um músico aí, nos estates, alguém aí, a gente já faz a ponte. Agora sim. Ô Lucas, fala no negócio do planejamento, quanto tempo demora pra conseguir um visto ou green card? Como é que funcionaria, assim, uma dica pra pessoa se planejar e fazer uma mudança, né, de país e de vida? Claro, como a gente sempre fala toda vez aqui, né, Alê? Não são só esportistas que podem vir pros Estados Unidos avançar suas carreiras, né? Qualquer pessoa que tenha uma carreira no Brasil, em qualquer área, pelo menos cinco anos de experiência pós-formado, ela pode vir trazer e avançar a sua carreira aqui. Então, um planejamento adequado seria a pessoa esperar no Brasil, porque é o melhor dos mundos, ela tá empregada, ela tá num momento de transição, então ela espera no Brasil. Aproximadamente dois anos, dois anos e meio, ela consegue já chegar aqui com o seu green card aprovado e receber em território americano e ter uma vida totalmente diferente. Top demais. Ó, se você quiser mais informações, entre em contato através desse QR Code, você vai marcar diretamente uma reunião com o senhor Lucas, ele vai falar sobre o visto, vai dar dicas pra você sobre pagode, porque ele toca cavaquinho, sobre como ser afinado cantando pagode, que é uma coisa difícil, vai falar sobre maratonas, a vida na Disney, a vida em Orlando e também uma dancinha junto com o menino. Pra encerrar, a gente podia fazer a dancinha, vem pros estates. Vai lá, vai lá. É assim, ó, vem pros estates, tcharacola comigo, tcharará, vem pros estates. Tem que contratar. Fala pro André se contratar ela, por favor, por favor. Lucas, um abraço pra você. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Por favor, gente, eu tô disponível aqui. Valeu, Lucas. Valeu, Lucas, beijão pra você. Abraço, bom trabalho por aí. Valeu. Um abraço, bom abraço. Cara, que demais. Mas então você tem essa via musical mesmo, natural, então. Tenho. Eu gostava bastante de cantar, eu gosto bastante de cantar. Não vou dar palhinhas, só pra avisar já que eu morro de vergonha. Eu canto junto. Quando eu tenho oportunidade de... Você já fez um pop-up de estates cantando, hein? Ah, mas foi só, né, uma brincadeirinha. Quando eu tenho oportunidade de meu pai me chamar no palco, eu também vou. Eu gosto. Eu gosto.